Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é vídeo de mesa posta e hoje eu trouxe duas mesas postas em especial pro Natal que logo logo vai chegar e eu quis me adiantar pra vocês também procurarem as coisas pra comprar é... verem que vocês realmente querem utilizar assim no seio de Natal ou até mesmo no almoço e a primeira mesa que eu trouxe pra vocês é essa que tá aqui atrás, que é clássica e super temática e uma moderna e atual e quem quiser conferir, aprender como que eu montei as duas mesas é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo pessoal, pra começar nossa mesa de posta de hoje, eu vou usar suplás esse aqui é de corinho, tem que ter um acabamento mais bonito, fica mais elegante pra esse tipo de ocasião e eu vou montar a quatro lugares vou colocar um de frente pro outro agora a louça, eu vou usar pratos brancos mas aí vocês vão usar de acordo com o que vocês tiverem na casa de vocês eu acho que o branco, ele fica mais neutro a decoração da mesa, a gente pode usar mais nos enfeitos os talheres, eu vou usar esse de prata, inox comum e aí nós vamos colocar todos os talheres, tanto de sobremesa quanto principal lembrando sempre da regrinha que a faca junto com a colher eles ficam do lado direito e aqui o garfo principal, do lado esquerdo e na parte de cima, a gente vai pegar a faquinha de sobremesa virar pro lado do garfo vamos com o garfinho virado pro lado da colher e da faca e a colherzinha de sobremesa virada pro garfo e agora é só repetir o mesmo processo por todos os lugares vou colocar as taças eu vou usar a taça de vinho e a taça de champanhe no caso de vinho a gente acaba usando pra refrigerante e a de champanhe pode ser um champanhe sem álcool vou colocar, sempre fica do lado direito assim, ó vou colocar o acessório que eu mais gosto de usar que são os guardanapos faz toda a diferença, dá aquele charme, dá aquele up a mais e eu vou utilizar dois modelinhos esse todo verdinho de tecido e esse aqui, ó, meio xadrezinho com rendinha que tem verde e vermelho e branco super combina com a nossa decoração de hoje eu vou fazer uma dobradura muito simples que é assim, pessoal, ó somente enroladinho com porta guardanapo e o porta guardanapo que eu vou utilizar hoje é aqueles enfeitezinhos que eu ensinei vocês a fazerem no ano passado pra usar na árvore ou em qualquer outro tipo de decoração que é com feltro e vocês podem aprender a fazer esses enfeitezinhos clicando aqui do lado agora a mesa já tá devidamente montada nós vamos começar colocando os enfeites eu vou usar esses dois porta-temperos que um é porta-sal e o outro é paliteiro que eles são em formato de presentinhos e aí eu tirei do suporte e vou usar como enfeite comum pra nossa mesa pode colocar tempero também colocar aqui do ladinho, ó o bonequinho de neve ele fica aí em pezinho porque tem um pezinho de areia eu vou colocar ele aqui no canto, ó um arranjo muito fácil simples demais que fica bem baratinho e o melhor a maioria das coisas com certeza vocês vão ter em casa porque é coisa que a gente usa no dia a dia e as coisinhas de Natal a gente geralmente já tem dos Natais passados a gente vai precisar de um aquário um vidrinho desses transparentes esse aqui é o tamanho M que é o médio vamos precisar de meio saco de sal grosso aquele que a gente usa pra temperar carne churrasco uma vela grande essa aqui eu paguei R$2,50 em lojas de R$1,99 bem baratinha se você não encontrar esse tipo de vela você pode comprar a normal e clicar aqui do lado pra poder aprender a fazer no vídeo que eu ensinei aqui no canal de como fazer velas outra coisa que nós vamos precisar serão pinhas vamos começar colocando a vela aqui no centro do vidro agora eu vou pegar o sal grosso e vamos começar a colocar aqui dentro ele vai ser o apoio da nossa vela e aí é só colocar as pinhas pra decorar vai ficar como se fosse floquinhos de neve e pronto, olha o nosso arranjo rapidinho e fácil de fazer se você é do tipo mais básico a sua mesa já tá pronta é só colocar esse centro de mesa que a gente acabou de fazer e tá tudo ok agora se você gosta de uma mesa um pouco mais chamativa e mais decorada é o meu caso nós vamos utilizar a festão esse aqui não é o aramado eu preferi usar ele porque eu acho que deu um aspecto mais bonito eu até testei com o aramado mas esse aqui ficou mais legal ele duplo dobrado assim deixando uma pontinha caída aqui e aí a gente passa aqui em volta do vidro o charme que não pode faltar é o escapisca eu vou colocar aqui no meio do festão tampa ele pra não ficar tão aparecendo assim no fio e dá somente a luminosidade quando a gente ligar vou pegar um outro festão menorzinho e vou jogar por cima pra ficar um pouco mais cheio e tampar um pouco os buraquinhos que acabam dando a gente poderia deixar somente assim só que eu gostei mais do resultado com essas flores então eu vou utilizar essas flores de glitter aqui em volta olha o resultado final ficou lindo uma mesa super temática clássica e atemporal combina muito pro natal tanto pra ceia quanto pro almoço eu acho que pra ceia fica mais bonito por conta dos piscapiscas da vela vela we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a merry christmas and a happy new year now bring us some figgy pudding now bring us some figgy pudding now bring us some figgy pudding and bring it out here the tidings we bring to you and your kid eu vou mostrar pra vocês a nossa segunda opção de mesa é pro natal você pode usar numa ceia a dois pra as recém casadas que não querem fazer ceias com a família inteira ou mora longe quer fazer somente uma ceia pra você e pro seu esposo ou talvez de dois lugares mas se for família com maior nada te impede de colocar mais lugares na sua mesa e acrescentar de acordo com o número de pessoas eu vou começar utilizando esse jogo americano de juta com renda guipi bem lindo e o legal que ele é neutro e eu vou utilizar um prato quadrado vamos pôr aqui branquinho os talheres também vão ser branquinhos eu vou colocar o garfinho aqui junto com a faca e a colherzinha sem talheres de sobremesa em cima mas você pode colocar também com uma na outra agora as taças eu vou usar essas de pico de jaca azul escuro nossa mesa vai ser toda branca prata e azul tudo seguindo essa cartela de cor eu vou colocar aqui o guardanapo eu vou usar esse de bolinhas ele é bem bonito olha que lindo vou colocar o guardanapo aqui dentro do prato que também dá uma destacada no pratinho branco e fica super charmoso mas você pode colocar ele do lado esquerdo do prato se você não quiser colocar dentro agora uma ideia super bacana é você fazer um marcador de lugar tipo colocar o nome do seu esposo o nome da sua mãe vai colocando o nome das pessoas que vão estar na sua ceia como aqui são dois lugares seria o meu e o Leandro mas fica muito legal marcar os lugares aí o que eu fiz gente peguei uma pinha bem retinha ela ta super retinha peguei esse cartãozinho aqui ele é pra escrever com giz ou caneta brilhosa acabei cortando um pedacinho que ele é grandão e aí encaixei aqui na pinha aqui eu vou utilizar esses vidros transparentes de casquinha de ovo desse modelo e desse sabe aquelas bolinhas que sobraram da sua árvore ou você usou em uma decoração de natal passado e não quer usar esse ano então você vai pegar o vidro e vai lotar de bolinhas aqui eu utilizei prata e azul combinando com o restante da decoração eu vou colocar aqui gente pra decorar mesmo coloquei aqui dentro também seguindo a mesma cor esse vidro aqui ó ele é bem abertinho mas baixinho e eu fiz o mesmo arranjinho que nós fizemos na primeira mesa com sal grosso e pinhas só que eu mesclei uma pinha marronzinha com uma pinha pratinha combinando também com o restante dos arranjos eu vou colocar ele aqui no meio da mesa vou utilizar essa vela bem grandona vou colocar aqui do lado e vou usar também esse castiçal assim menorzinho transparente com essa vela prata compridinha um de cada lado aqui assim ó bem na pontinha esse laço eu vou colocar aqui no pé ó esse porta vela fica bem bonitinho e aqui nesse vasinho branquinho vou colocar esses dois galinhos de bolinhas brancas eu peguei uma taça grandona coloquei bolinhas dentro nós vamos virar ela assim de cabeça pra baixo vai virar um porta vela vou colocar essa velinha de rixão em cima pra finalizar eu vou colocar essas pedrinhas que são pastilhas decorativas de vidro por toda a minha mesa o resultado da nossa mesa é diferente eu gostei porque é uma mesa mais moderna mais atual e sai um pouco daquele tradicional vermelho e verde e o bom é isso né cada ano você mudar um pouquinho a decoração esse ano vocês sabem que eu escolhi tudo nesse tom aqui de azul prata branquinho verde que eu acho que fica muito legal pra decorar a casa jingle bells jingle jingle all the way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh dashing dashing through the snow in a one-horse open sleigh o'er the fields we go laughing all the way bells on pop tail ring making spirits bright what fun it is to ride and sing a sleigh song tonight jingle bells jingle bells jingle all the way é isso pessoal espero que tenham gostado das duas minhas apostas desse ano vocês podem conferir também a do ano passado de 2014 clicando aqui do lado ou até mesmo conferirem a de 2013 que tá muito lindinha também vocês podem acessar clicando aqui de novo viu e se vocês gostaram deixa de clicar muito muito em gostei se inscrever no meu canal pra conferir mais novidades em primeira mão me digam aqui abaixo nos comentários qual vocês preferiram a primeira temática e clássica ou a segunda moderna e diferente e não se esqueçam também de passar pelo blog pra conferir as fotos me seguir nas redes sociais e é isso mil beijinhos fiquem com Deus obrigada por me assistir e até o próximo vídeo tchau